Que porrada foi essa senhoras e senhores? As ações do Banco Inter bateu um recorde de valorização. Tem uma valorização na segunda-feira 24 de maio de 25%, fechando os papéis aí a R$223. O que aconteceu com o Banco Inter? Valorizou tanto? Que porrada que foi essa? Fica até o final do vídeo que você vai saber o que vai acontecer com as ações do Banco Inter. Se você não me conhece, meu nome é Alan Bernat, esse é o canal Invest, aqui a gente fala sobre mercado, investimentos, economia, ações, estoques, REITs, ETFs, metais preciosos, criptomoedas. Aqui o canal é bem diversificado, assim como a sua carteira deve ser. Então já se inscreve aí para você ser notificado dos próximos vídeos, ajudar o canal a crescer e comenta aqui embaixo se você tem Banco Inter ou não. O que aconteceu? O Banco Inter recebeu um aporte bilionário da Stone. A Stone anunciou que vai investir R$2,5 bilhões no Banco Digital e em paralelo a esse investimento, o Inter anunciou que vai realizar uma oferta primária de ações subsequente. O que é essa nova oferta? É o follow-on. Esse follow-on ficou muito conhecido pela Cinthia, que ela fez uma oferta de ações, faturou ali em torno de R$30 milhões no IPO. Quando ela fez a nova oferta de ações, o follow-on, ela arrecadou em torno de R$300 milhões. Então o follow-on ajuda muitas empresas de crescimento a alavancar o seu negócio a crescer mais rápido. Então além do aporte bilionário que vai receber da Stone, anunciou também que vai ter um follow-on no Banco Inter. Duas notícias bombásticas que os papéis valorizaram muito nessa segunda-feira de 24 de maio. Vale lembrar que a Stone, ela preferiu abrir capital lá no exterior, ela abriu capital na Nasdaq do que na B3 aqui do Brasil, para poder arrecadar mais grana e arrecadar em dólar, que é uma moeda forte. Muitas empresas brasileiras fazem isso. E com esse aporte bilionário no Banco Inter, ela vai ter uma vaga ali no Conselho de Administração do Banco Inter também. E com essa mudança toda, parece que o Inter vai ter as BDRs, os brasileiros depositarem o Recipits. Ou seja, você vai comprar as BDRs do Banco Inter. Provavelmente ele vai ser listado na Nasdaq também, junto com a Stone. Por isso essa valorização absurda, essa perspectiva de crescimento do mercado bem grande. O Inter está mudando aí muito o seu Conselho de Administração. Ele quer se tornar um banco global, não um banco brasileiro. Já deixou bem claro isso com esse novo aporte da Stone, esse Conselho de Administração, essa nova visão. Então o Banco Inter já não quer mais ser um banco só do Brasil, mas sim um banco global. Então já está valorizando muito por conta disso, por poder alcançar um market share, uma fatia de mercado muito maior. E a CIT, uma empresa conceituada, gigantesca, ela fez um relatório. E de acordo com esse relatório da CIT, a parceria com a Stone vai conceder ao Inter acesso a canais de distribuição de última geração e capacidade no segmento de pequenas e médias empresas, segmento no qual o banco tem investido recentemente. O PTG Pactual também se pronunciou e ele comentou que essa negociação entre a Stone e o Inter foi uma surpresa absolutamente positiva, o que fez com que o mercado jogasse o valor dos papéis das ações do Banco Inter lá para cima, valorizasse muito. E a oferta subsequente de ações pode chegar a 5 bilhões, ou seja, a primeira oferta de 2 bilhões e meio, essa segunda oferta pode chegar a mais 5 bi. É grana que não acaba mais, é muito dinheiro aí rolando no Banco Inter. E vamos ver quanto que está o PL do Banco Inter? Vamos ver como que está ali nesse PL aí a relação preço-lucro. O PL do Banco Inter está 3.092.75, está um PL absurdo, o maior PL que eu já vi. Se você acha que a Amazon está com PL alto, se você acha que a Tesla está com PL alto, se você acha que a Magalu está com PL alto, esquece tudo que você pensava sobre PL e olha esse PL do Banco Inter, preço-lucro, que é um índice que mede o quanto estão dispostos a pagar pela empresa e o quão caro ela pode estar em relação ao valor de mercado. O PL do Banco Inter está em 3.092.75 e eu vou te falar uma coisa, se você analisar uma empresa olhando o PL, você nunca vai comprar uma empresa de crescimento. Toda empresa de crescimento tem o PL esticado, toda empresa de crescimento tem o PL esticado, ou seja, primeiro você tem que saber se a empresa é de value, de valor, ou se ela é de growth, de crescimento. E se você olhar o PL de uma empresa de crescimento e decidir não comprar, você pode ficar surpreso porque o PL do Banco Inter ontem estava muito menor do que 3.092. Mas com essa valorização absurda de ganho de mercado de 11 bilhões só em um dia, jogou o PL lá em cima ainda. Então, o conselho que eu dou nesse vídeo, não fique olhando o PL em empresas de crescimento. Quem olhou o PL na Magalu nos últimos 2, 3, 4 anos, perdeu de ganhar muito dinheiro por não investir na empresa, por falar, não, a empresa está cara, o PL está acima de 10. Essa é uma análise muito michuruca, é uma análise muito mequetrefe. Você olhar o PL de uma empresa, se está acima de 10, acima de 20, acima de 30, você não comprar. É uma análise muito rasa, muito superficial. As empresas de growth não se enquadram a esse indicador como muitos investidores estão analisando por conta. Então, fica essa dica aí para você que não comprou o Banco Inter por achar que estava muito caro em 2019, 2020, e agora vem um PL de 3.092 e a ação é só porrada para cima, valorizando muito. O Banco Inter já valorizou muito em 2021. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou desse aporte bilionário da Stone, do Banco Inter, sobre essa visão do Banco Inter não ser mais só um banco brasileiro, mas um banco global, sobre adicionar vários outros serviços na empresa, inclusive cashback está forte ali no Banco Inter. Se você gosta de Banco Inter ou não, comenta aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para ajudar o canal a crescer. E dá um joinha aí, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também têm interesse por esse tipo de assunto. Me segue no Instagram, arroba alanbernarte, e eu vou ficando por aqui. Abração, hein? Até mais!